Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já me segue no meu Instagram. É esse aqui que está aqui na tela aqui. Eu estou avisando porque tem muita gente que acabou seguindo o Instagram errado. Porque tinha outro Instagram, outra pessoa passando, se passando por mim, um fake. Então é por isso que eu estou avisando. O Instagram certo é esse aqui. Segue aqui na descrição. Tem o link certinho que aí você clica e já vai lá pro Instagram. Lá tem as melhores postagens e os melhores memes da internet brasileira, meu querido. Mentira! E pra você que quer mudar sua vida financeira, assim como eu fiz, quer ganhar dinheiro com a internet, é simples. Clica aqui no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marca Digital do Tiago Gomes. Agora sim, vamos para o vídeo com essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Olha o demônio! Bom, pessoal, e agora você vai ver o ganhador do troféu Hipócrita do ano. Já logo no começo do ano, não vai precisar nem passar os meses. Essa pessoa já ganhou antes de dar largada. O que aconteceu foi o seguinte. A Ana Maria Braga, vocês sabem quem é, né? A apresentadora que parece com um morrado estandercat, mas não é. É aquele negócio. Nem toda múmia é tão velha. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ana Maria Braga, essa semana, apresentou o programa dela da praia. E além dela ter apresentado o programa da praia, ela apresentou o programa da praia e sem máscara. E pra piorar, ela criticou quem está indo na praia e quem não está usando máscara. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Pra ser mais hipócrita, só sendo aquela sua prima que engravidou e diz que não sabe como. Só sim, pra ser mais hipócrita. E pra você não dizer que eu estou mentindo, olha só a matéria que fizeram a respeito disso. Na praia, Ana Maria Braga critica quem vai à praia. É inacreditável. Olha só o que ela falou. Algumas pessoas ainda não acreditaram nesse negócio de coronavírus. Tem muita gente perto, sem máscara, porque ninguém aguenta ficar com máscara nesse calor. Mas não justifica. Então, não venha na praia. Ou seja, não vá à praia pra ela poder ficar sozinha na praia. É uma coisa incrível, né? É aquele negócio. A gente que é novo não pode ir na praia. Que na teoria, ela que não poderia estar na praia sem máscara, né? Que é aquele negócio. A pessoa quando passa de 100 anos já é idosa, né? Então, ela que não poderia ir na praia, a gente que tem que ficar em casa. E ela pode estar na praia sem máscara. Olha só que coisa linda. Aí você me diz, ganhou ou não ganhou o prêmio Troféu Hipócrita do Ano? Fala pra mim. E agora, antes da gente ver um surtado na Globo, olha só aonde nós chegamos. Foi eleito um vereador trans em uma cidade de São Paulo, aonde o vereador não sabe ler. Exatamente isso. Ele não sabe ler. Olha só que coisa linda. O Alcides votou no Marcos Roberto. O Lucas votou no Marcos Roberto. Até aí tá tranquilo. O Thales, o Marcos Roberto votou no Marcos Roberto. Eu, Dandara, Danilo Donizete Ferreira. Logicamente que eu fui a vereadora mais votada e votei em mim. Mérito meu. Caramba, hein? A Valéria Lopes votou para o Marcos Roberto. Não precisa falar mais. Maria de Fátima Carraro simplesmente votou no Marcos Roberto. Meu Deus do céu. A Marília, a mamãe do ano, votou simplesmente lamentável no Marcos Roberto. Lamentável. Terror da vida desse cara é o Marcos. Infelizmente, o próprio, que já é presidente da Câmara, votou em si próprio, Marcos Roberto. Da Câmara, da Câmara. É da Câmara. O excelentíssimo doutor Cristóvão Barsero, que está do meu lado, que prodiguiu a posse do doutor prefeito Mário Barsero. O quê? Logicamente votou no Marcos Roberto. Marcos Roberto. Mas... Mas o quê? Eu não concordo com isso. Ele sabe o que? Não concordo. Da história. O que aconteceu ele comigo. Isso, por tempo, vamos... Oi? Tá bom? Esse presidente não concordo. Eu não entendi. Não. E ele ganha mais o presidente da Câmara, de diferença dos outros vereadores... Da Câmara! A Câmara é tirar retrato? Discordo. Discordo. Tem que ver isso. Tem que ver. Foi em votação isso também. Não, isso aí é... Estatuto da Câmara. Porque eu acho o mérito é do vereador e mais votado. Se você for eleito no próximo votado, você vai ganhar mais. Quem for eleito, tem direito. É por... Estou descoitando. Quatro anos descoitando desse presidente da Câmara. Da Câmara. E sabe o motivo. Aham. Olha, primeiro, eu quero pedir desculpas. Estou falando sério. Quero pedir desculpas porque eu achava que ele não sabia ler. Mas ele não sabe falar também. Quero pedir desculpas e deixar registrado aqui, por favor. Agora, eu fico querendo imaginar, tentando imaginar os projetos dele, né? Não pode ser escrito. Porque ele não vai saber ler. Tem que ser tudo o quê? Feito de boca. Porque vai ser complicado, né? Olha, comenta aqui o que você achou a respeito da Ana Maria Braga. Estar na praia, sem máscara. E pedir pra você não ir na praia e também usar máscara. E também comenta a respeito desse rapaz que foi eleito. Desse vereador que foi eleito. Que não sabe ler e também parece que não sabe falar. Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. E agora, chegou o grande momento. Que você vai ver um jornalista esquerdista. Que teve um surto de amnésia na Globo. E falou as maiores barbaridades ao vivo. Olha só o que acontece quando você não toma o remédio antes de sair de casa. Vamos ver o vídeo. Fica até o final que ainda vai ter muita coisa. Vai ter muita piada. E depois eu também vou comentar também. Você já vai compartilhando pra gente engajar esse vídeo aqui. Vamos ver. Uma ditadura, uma anticandidatura. Uma candidatura que é lançada pra perder. Faz sentido. Como fez sentido a anticandidatura do Ulisses Guimarães. Porque você tá denunciando a antieleição. Num jogo democrático, ainda mais no governo Bolsonaro, vale o pragmatismo. Então o pragmatismo é o quê? É saber fazer política. É conversar. É entender o contexto. Qual é o contexto? Nós temos um governo autoritário que há poucos meses estava apoiando, abanando a ideia de uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. É um governo diferente do que foi o governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney e Collor. É diferente. É um governo com viés autoritário. Ponto. Tentou um golpe. Usou militares da reserva, que ocupam cargo no governo, para passar a imagem de que o exército apoiaria esta aventura antidemocrática. Então é diferente. Então é neste contexto que se discute quem vai presidir a Câmara. Quem vai se contrapor ao assanhamento autoritário do Bolsonaro. Então seria Baleia Rossi ou seria Arthur Lira. Então vem o falso dilema. O falso dilema é que o Baleia Rossi é ligado ao Temer, portanto estaria envolvido no impeachment da Dilma. Mas vamos ver o outro lado. Quem é Arthur Lira? Arthur Lira foi um combatente do Eduardo Cunha até o último momento. Foi um dos 13, pouquíssimos votos contra a cassação, 13 se eu não me engano, ele foi um dos 13 votos contra a cassação de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha chega no Congresso e dá a ele a Comissão de Constituição e Justiça. Sempre foi um homem de Eduardo Cunha. Qual a participação de Eduardo Cunha no impeachment da Dilma? Total. E ainda bota o Bolsonaro nessa balança. Então é um falso dilema do PT. É lógico que o PT está ali negociando legitimamente. legitimamente, negociar faz parte da política, que o Baleia Rossi assume um compromisso de ser um presidente independente. Porque neste contexto de um presidente autoritário, que, repito, há pouco tempo estava acenando com a possibilidade de um golpe, e que o tempo inteiro bate nas instituições democráticas, você precisa de um Congresso efetivamente independente. Então, eu acho que não resta outra escolha para o PT, a não ser que o PT cometa um erro histórico e vai ser cobrado mais adiante, por não saber fazer a leitura do contexto. Aí eu te pergunto, quem que esse cara pensa que é para estar falando tanta maluquice? O Theo Becker, módulo Fazenda? Porque não é possível. E o cara ainda fala que esse governo é autoritário, só que ele esquece que esse governo só está lá por causa da vontade do povo. Ou seja, ele que está sendo autoritário por não aceitar a vontade do povo. Porque, que eu saiba, isso se chama democracia, né? A maior prova que esse governo não é autoritário é que esse jornalista falou tudo o que ele quis, não aconteceu nada com ele, continua falando tudo o que ele quer e não aconteceu nada com ele. Ele precisa de medicamento? Parece que sim. Mas ele continua falando o que ele quer e não aconteceu absolutamente nada com ele. Essa é a maior prova que esse governo não é autoritário. E ele fala também que esse governo é totalmente diferente do governo Dilma e Lula. Mas é lógico que é diferente, né? Se o governo já está dando lucro nas estatais e não está dando prejuízo, isso já mostra que é diferente. Se o governo botou ministros lá totalmente capacitados, já mostra que é diferente. Se o governo está conseguindo fazer as reformas sem dar dinheiro, sem dar mesada para deputado, já mostra que é diferente. Se fosse para ficar igual, eu tinha votado na Lula, que fica aqui no pasto aqui atrás, aqui de casa. Eu já teria votado nela, se fosse para ser igual. Olha só a ideia do cara. Só pode ser brincadeira, né? Aí depois dizem que os jornalistas são isentos de opinião. Tá de brincadeira, né? A minha vizinha informante, que não é fofoqueira, é informante. A minha vizinha informante, ela tem menos opinião que esse rapaz. Se ela ver esse vídeo, ela vai falar, quero fazer um curso para poder me informar com esse rapaz. É o cúmulo da falta de profissionalismo, né? Mas essa, essa é a Globo. Aí você fala para mim, o que esperar dessa Globo? Eu não espero mais nada de bom vindo da Globo. Aí você vê, esse é o padrão de qualidade Globo. É o fim da picada. Bom, antes de você sair do vídeo, comenta aqui o que você achou desse jornalista falar isso ao vivo, essas barbaridades ao vivo. Se você não achou nada, comenta para engajar esse vídeo, que é muito importante o seu comentário. Deixe seu like, me segue no meu Instagram, tá aqui embaixo aqui, é só você clicar no link aqui embaixo. E também assista o vídeo anterior a esse, que tá muito bom. Com certeza você vai rir, vai se informar e vai se divertir com toda a sua família maratona aí no canal. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.